E quando vocês compartilham as suas histórias, suas dificuldades, sua vida, isso me lembra muito a minha igreja, lá na minha época. O mundo tem mudado, e está mudando, e não tem nada normal sobre o futuro que nós estaremos atingindo. E nós como líderes da igreja, e como líderes da igreja de hoje, nós estamos sendo chamados por Deus para liderar a igreja em um período que nunca existiu na nossa terra. Você está sendo chamada para liderar nesse período. Aleluia! Nós todos queremos que a igreja cresça. Nós todos queremos que as nossas crianças encontrem esperança, identidade em igreja. Mas se nós queremos ver mudanças nessas vidas, Se nós queremos ver mudanças nessas igrejas, Então, alguma coisa precisa mudar. Como líderes, nós temos que tomar um passo na direção do futuro, e também um passo na direção da mudança da igreja. Qualquer futuro que Deus tenha para você e para a sua igreja, você tem que tomar os passos para isso. E nós temos visto através das escrituras que Jesus tem chamado seus seguidores para ir adiante, independente de situações. Ele nos chamamos para um ponto no futuro em que nós devemos viver pela fé. E aponta para o futuro que nós devemos viver ele, pela fé. Eu quero compartilhar uma história sobre o profeta Elias. Obrigado.